Eis os grandes prenúncios da volta de Cristo diante de nós As nações guerreando e os povos clamando em uma só voz Sei que é triste dizer, mas a paz mundial é uma coisa remota Só os salvos entendem, tudo está escrito, Jesus está às portas O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora Nunca vi prosperar um país cujos povos outros deuses adoram Quando lhes vem o mal, eles dizem que é bem, não se humilham nem choram Carnaval é maligno, a macumba é maldita, mas sorrindo praticam O evangelho é pregado, mas não querem ouvir, até a Deus criticam O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora Deus castiga esse mundo com fome e terremotos, grandes secas e enchentes Só alguns se humilham, mas bilhões de rebeldes ficam como inocentes Cada dia aparece uma nova moléstia, assolando e matando Só há uma saída, é aceitar Jesus Cristo, mas estão recusando O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora Os que estão chegando, não percebem a diferença Só os que fazem tempo, que abraçaram sua crença Jamais irão deixar, esquecida a sã doutrina Pois ela é o princípio, que a Bíblia nos ensina Alguns acham que a igreja, deve acompanhar os tempos E estão modernizando, a tradução dos testamentos Esquecem de orar e vão buscar ideologias Ensinos diferentes, mensagens tão vazias O Deus ainda é o mesmo, o Cristo ainda é o mesmo O Espírito é o mesmo, que sempre operou A salvação é a mesma, o batismo é o mesmo A doutrina é a mesma, Jesus nunca mudou Porém o crente salvo, não se deixa enganar E permanece firme, nunca sai do seu lugar E muito se entristece, quando a coisa está mudando Sua alma só se alegra, porque Cristo está voltando Será que eu poderia arriscar nenhum conselho Quem está com o cajado, ouça bem o meu apelo Ensine o que convém, não despreze a sã doutrina Não deixe a igreja mergulhar nessa ruína O Deus ainda é o mesmo, o Cristo ainda é o mesmo O Espírito é o mesmo, que sempre operou A salvação é a mesma, o batismo é o mesmo A doutrina é a mesma, Jesus nunca mudou Jesus nunca mudou Jesus nunca mudou Jesus nunca mudou Dizem que estou falando demais Já estão querendo me fazer calar Que esse costume de tocar em doutrina É só pra pastores, não posso falar Já estão tentando caçar meu mandato Em muitas igrejas não posso cantar Já estão dizendo que é fanatismo O que estou cantando é radicalismo Que eu preciso logo com isso acabar Mas o importante é eu obedecer A Jesus, o autor da nossa salvação Os homens pretendem me emulhecer Mas se eu me calar, as pedras clamarão João Batista fora decapitado Pelo simples fato de falar a verdade Nem que seja a última coisa que eu faça Manterei com fé a minha integridade Se Deus me escolheu para essa obra Não posso fugir da sua presença Ai de mim se não falar a verdade Serei ocupado, é a realidade Dormirei devendo a minha consciência Mas o importante é eu obedecer A Jesus, o autor da nossa salvação Os homens pretendem me emulhecer Mas se eu me calar, as pedras clamarão De que me adianta fazer a vontade De alguns que não estão satisfeitos Prefiro morrer do que me calar Também reconheço que não sou perfeito Temos que falar a pura verdade Doe em quem doer, tem que ser assim A volta de Cristo é um fato eminente Vai surpreender milhares de crentes Que irão sofrer um terrível fim Mas o importante é obedecer A Jesus, o autor da nossa salvação Os homens pretendem me emulhecer Mas se eu me calar, as pedras clamarão O dia enfim chegará Do grande julgamento Quando o povo, os tribos, nações Diante do trono comparecerão Se fizestes o bem ou o mal Conforme os teus feitos Haverá o veredito O justo juiz Lerá a tua sentença Qual será teu destino Tudo estará escrito Juízo final Estou a te esperar Estarei com Jesus Para o mundo julgar Logo após o milênio A nova Jerusalém Salvo zero ao morar Tenho pena daqueles Que serão condenados Sofrerão os horrores Das trevas sem fim Porque nunca quiseram Viver para Deus É sua voz ouvir No grande julgamento Ninguém poderá te defender Serás visto pelos olhos de Cristo E só irás ouvir o que Ele disser Palavras amargas E duras verdades Que só servirão Pra te condenar É triste dizer Mas vai acontecer É um fato eminente Ninguém pode escapar Juízo final Estou a te esperar Estarei com Jesus Para o mundo julgar Logo após o milênio Na nova Jerusalém Salvo zero ao morar Tenho pena daqueles Que serão condenados Sofrerão os horrores Das trevas sem fim Porque nunca quiseram Viver para Deus Nem sua voz ouvir Porque nunca quiseram Viver para Deus Nem sua voz ouvir Porque nunca quiseram Viver para Deus Nem sua voz ouvir Sua voz ouvir Cada dia que se passa Cada noite que se vai São milhões de inocentes Que o mundo mal atrai Iludidos pelas drogas Pelo sexo que destrói Coisas que parecem boas Mas no fundo como dói Esse mundo é um labirinto Muitos não se encontram mais Quantos pais matando filhos Quantos filhos matam pais Gostaria imensamente De estender a minha mão E tirar milhões de vidas Desse mar de perdição Muitos pensam que a vida Se acaba por aqui E se esquecem que existe Um futuro a seguir O destino da matéria Nós sabemos que é o pó Mas a alma nunca morre Penso nisso e sinto dó Esse mundo é um labirinto Muitos não se encontram mais Quantos pais matando filhos Quantos filhos matam pais Gostaria imensamente De estender a minha mão E tirar milhões de vidas Desse mar de perdição Meu amigo, meu desejo Através desta canção Não é assustar você Mas é lhe estender a mão Os prazeres desse mundo Que estás a desfrutar Só vão destruir você Para um pouco pra pensar Esse mundo é um labirinto Quantos não se encontram mais Quantos pais matando filhos Quantos filhos matam pais Gostaria imensamente De estender a minha mão E tirar milhões de vidas Desse mar de perdição Em meio à multidão perdida Aparece alguém Ir-me a caminhar Passos sérios e trajar humilde Simples como a pomba Sem tropeçar Em seu corpo não se vê vaidade Sem olhar atrás Segue os passos seus E alguém com um olhar perplexo Diz logo aquela É uma serva de Deus Ela é uma serva de Deus Certamente é uma serva de Deus O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É uma serva de Deus Ela é uma serva de Deus Certamente é uma serva de Deus O seu jeito é bem diferente O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É uma serva de Deus Em caminhos maus e turbulentos Em caminhos maus e turbulentos Aparece um varão Disposto a lutar Passos firmes e olhados Passos firmes e olhar sincero Em meio ao pecado Porém sem pecar O inimigo não se engana E dizem que ele é um serva de Deus Ele é um serva de Deus Certamente é um serva de Deus Certamente é um serva de Deus O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um serva de Deus Ele é um serva de Deus Certamente é um serva de Deus O seu jeito é um serva de Deus Meu irmão, como está tua vida No ambiente confuso que estás vivendo Será que tem sido um luzeiro Ou tua luz já não brilha Nesse mundo tremendo Te pergunto Será que o mundo Pode olhar em teus olhos E dizer para os seus Tenho visto que aquele varão Que vai passando ali É um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus É um servo de Deus É um servo de Deus Amigos me criticam E me pedem pra mudar Dizendo que é hora de me atualizar E dizem que fulano e beltrano já mudaram Que hoje eles cantam rock and roll pra variar Mas eles se esquecem que no mundo sou a luz E fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus O inimigo tenta ofuscar a minha luz Mas eu fiz um compromisso com Jesus De que me adianta eu passar pro outro lado Se já saí de lá porque fui decepcionado Ainda não cansei de ser um crente em Jesus Cristo Pois sei que no futuro eu serei recompensado Então não adianta me forçar a cruz Pois fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus O inimigo tenta ofuscar a minha luz Mas eu fiz um compromisso com Jesus A mim não interessa se alguém está mudando Só sei que estou dizendo o que Cristo está mandando Se algum colega canta rock and roll, samba ou baião O problema é dele, o recado estou entregando Por isso é inútil sufocando Por isso é inútil sufocar a minha luz O inimigo tenta ofuscar a minha luz Mas eu fiz um compromisso com Jesus Eu fiz um compromisso com Jesus Mas eu fiz um compromisso com Jesus Sim, eu fiz um compromisso com Jesus E eu fiz um compromisso com Jesus Vamos falar Vamos falar Vamos falar Vamos falar Com crianças a sofrer Pobres vidas que vegetam Pobres seres que eles são São milhares que perderam A razão do seu viver Eles também são humanos E possuem almas preciosas Temos que mostrar a eles O poder transformador Eu conheço um certo homem Que também já foi mendigo Mas ouviu o evangelho Hoje ele é o pastor Jesus Cristo já mandou Ir de por todo esse mundo Me pregar o evangelho Ao perdido pecador O que estamos esperando Nosso tempo vai vindar Vamos enquanto é dia Pois a noite vai chegar Por detrás de fortes grades Vejo muitos prisioneiros Atirados ao relento Na mais triste situação Eles clamam por socorro Suas almas são preciosas Muitos morrem sem ouvir Falar da grande salvação Comissários de menores Todos estão preocupados Todos estão preocupados Eles pedem com urgência Façam algo por favor Vamos lhes mostrar Vamos lhes mostrar Jesus Pois a noite vai chegar Pois a noite vai chegar Hospitais estão lotados De enfermos moribundos Muitos entram conscientes Só saem em caixões E na hora derradeira Alguns clamam na angústia Falam o nome de Deus Em terríveis situações Essas almas são preciosas Vamos lhes mostrar Jesus Muitos na hora da morte Têm achado a salvação Muitos também são curados Irradiantes de alegria Deixam médicos boquiabertos Sem qualquer explicação Jesus Cristo já mandou Ir de por todo esse mundo E pregai o evangelho Ao perdido pecador O que estamos esperando Nosso tempo vai vindar Vamos enquanto é dia Pois a noite vai chegar Vai chegar A Bíblia está escrito No livro de Ezequiel Abre a sua boca E coma o que eu lhe dou É a voz do Senhor Pra ele estar falando Coma esse livro Que é a ordem do Senhor É doce como mel É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel É doce como mel É doce como mel No livro de Provérbios Também registra-se Que a palavra de Deus É um favo de mel Doce para a alma E saúde para os sócios E todos que a comerem Também vão morar no céu É doce como mel É doce como mel É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel É doce como mel É doce como mel Numa linda visão Do apóstolo do amor Um anjo desceu do céu Pra ele assim falou Como esse livrinho Como a palavra que ela te sustentará Com a palavra que ela te sustentará Mesmo que no ventre ela marque como fel Não sejas incensado Seja um crente fiel É doce como mel É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel É doce como mel É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel A palavra de Deus É doce como mel Um dia Ezequias, rei de Israel Ficou muito enfermo, lamentava a sorte Pois conforme disse o profeta Isaías Sua enfermidade era para a morte Logo que o profeta deixou o palácio O rei Ezequias muito se humilhou Virou pra parede triste lamentando E toda sua vida para Deus contou Senhor, tu tens visto como tenho andado Em toda minha vida tentei ser fiel Tenhas compaixão, livra-me da morte Pois sei que és forte, ó Deus de Israel Profeta Isaías, antes de chegar Ao portão ouviu a voz do Senhor Volte lá meu servo e diga ao rei Que ouvi seu pranto e o seu clamor Diga a ele que curarei seu mal E mais quinze anos de vida o darei Para que ele saiba que sou o Senhor E do universo sou o grande rei Igreja querida, és a graciada Tens o privilégio de ter esse rei Glorifica a ele, sejas reverente Ele está presente, isso eu bem sei